Meu poema é um tumulto, a fala que nele fala outras vozes arrasta em alarido. Estamos todos nós cheios de vozes que o mais das vezes mal cabem em nossa voz. Se desespera, acende-se um clarão, um rastilho de tardes e açúcares, ou, se azul disseres, pode ser que se agite o egeu em tuas glândulas. A água que ouviste no soneto de Hilke, os ínfimos rumores no capim, o sabor do hortelã, essa alegria, a boca fria da moça, o maruim na poça, a hemorragia da manhã. Tudo isso em ti se deposita e cala. Até que, de repente, um susto ou uma ventania, que o poema dispara, chama esses fósseis à fala. Meu poema é um tumulto, um alarido, basta apurar o ouvido. Muitas vozes Esse é um poema do mestre Ferreira Goulart Fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro.